Meu nome é Andréia, tenho 38 anos, tenho dois filhos. A minha filhinha vai completar seis meses agora. Comecei mamacelada no dia 15 de agosto. Pesava 62 quilos. Hoje, dia 21, peso 59. Perdi 11 centímetros de abdômen. Muito feliz por isso. Tenho uma jornada pela frente ainda, porque eu quero chegar aos meus 55. Que era o peso antes de eu engravidar. E quero agradecer muito a você, Gabriela, por fazer isso possível. Sei que muita coisa depende da nossa força de vontade, mas quero dizer que eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo, porque eu estou conseguindo. Eu estou me sentindo muito melhor, minha autoestima está muito melhor. E estou servindo nas roupas que eu servia antes. Muito obrigada. Eu estou me sentindo muito a você, Gabriela, por fazer isso possível. Eu estou me sentindo muito a você, Gabriela, por fazer isso possível. Eu estou me sentindo muito a você, Gabriela, por fazer isso possível. Eu estou me sentindo muito a você, Gabriela, por fazer isso possível. Eu estou me sentindo muito a você, Gabriela, por fazer isso possível. Obrigado.